Olá galera eu sou o Oda e esse é o meu primeiro vídeo do canal aparecendo e foi a minha primeira remessa conforme que chegou né então eu vou abrir aqui com vocês ela foi enviada no dia 18 do 10 e ela chegou hoje ontem no caso não hoje dia 3 do 11 né Comprei essa gilete aqui que tava em promoção a comprei esse mouse aqui para vocês verem esse mouse aqui da minha esposa comprei essa caneta aqui para o tablet que eu queria também tava barato mesmo com os 17 por mais compensando mas com certeza acima de 50 dólar não compensa mais então é isso aí demorou um pouquinho mas tá até que tá mais rápido do que o normal e agora tem outras compras que estão para chegar e estão passando rápido então eu passa chegou na receita federal lá já tá sendo liberado então é isso aí valeu e até o próximo vídeo